Música 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 Durante esse domingo, a equipe da Polícia Militar do destacamento da cidade de Conceição do Lago Açú acabou fazendo diversas incursões na tentativa de localizar os indivíduos que teriam cometido um arrombamento a um estabelecimento comercial. As informações é que eles acabaram fugindo do primeiro cerco policial, porém, durante essa tarde, a equipe da Polícia Militar conseguiu pôr as mãos sobre eles. Eles foram identificados como Ricardo Mendes Moraes, conhecido como Capa do Batman, e também o Emanuel Souza Oscar, conhecido como Logan. Esse acabou também pesando sobre ele o crime de tráfico de drogas. E o outro identificado pela alcunha de malandragem, que tem o nome de Sérgio Pereira da Silva. As informações é que esses três indivíduos já são velhos conhecidos das páginas policiais de Lago Açú. A gente vai acompanhar como aconteceu toda essa operação na cidade dos lagos. Segundo as informações, o Logan, o Ricardão e o malandragem, rapaz, acabaram sendo presos lá em Lago Açú. A gente vai estar aqui e conversar com ele. O que vocês têm a dizer a respeito dessa situação aí? Essa situação lá que você estava arrumando. E tu aí, o que tem a dizer a respeito? O que você tem a dizer a respeito dessa situação? A gente vai acompanhando aqui, rapaz. Aqui não é um bom barquinho, não, rapaz. O que você tem a dizer? O que aconteceu lá? Vocês arrombaram a casa lá, macho? Vocês estavam vendendo droga lá, é? A droga é só para a sede? Vocês estavam fazendo arrombamento. Só fala com o meu advogado, parceiro. Só fala com o advogado. O que foi que aconteceu lá? Como foi que aconteceu lá? Aqui, está sendo apresentado os três. Os três aqui, o Logan, o Ricardão e também o malandragem. A gente vai aqui conversar com ele aqui. O Marinho não tem nada para falar não, meu parceiro. Na verdade. Já tem o almoço de que? Já tem o almoço de que? Já tem o almoço de que? O almoço de que? E essa daí, foi alaranjada? Já tem o almoço de que? Já tem o almoço de que? Já tem o almoço de que? A respeito dessa droga aí? Rapaz, é meio errado, né? O cara está usando essas ideias, né, mano? Só para consumo, né? É, e esses outros dois aí? São teu parceiro, é? É, tudo de consumo aí. Quanto é parceiro? Quanto é parceiro? Só com o amigo da gente lá. O lugar lá. Esse daqui é o Ricardo, a gente vai conversar aqui com o outro. E o senhor tem a dizer a respeito dessa situação aí? Tem que ser tempo. Tá, ele lá na minha frente, parceiro. O que tem a dizer aí? Todo o material que acabou sendo recuperado por parte da equipe da Polícia Militar, segundo as informações, todo esse material entorpecente e o dinheiro trocado, acabou sendo encontrado com um dos indivíduos, esse de camisa branca, que já aparece nas imagens. Sargento Brito, como sempre, trazendo bons resultados da cidade de Conceição do Lago Açú. A gente vai agora, nesse momento, gravar com o Sargento Brito para trazer os detalhes a respeito dessa operação. Sargento Brito, mais uma vez, a equipe do DPM fazendo uma ótima apresentação e tirando de circulação indivíduos conhecidos já, né? É isso aí. Seguindo as orientações do nosso comandante, o Major Berredo, que nós temos que sufocar a bandidagem na região do 15º Batalhão. E nós fizemos isso hoje, né? Recebemos informações que Ricardo vem constantemente praticando arrombamento lá no povoado, o Olho da Água do Lapela. É só esse final de semana, fomos lá três vezes. E na manhã de hoje fomos lá, né? Ele conseguiu vir para o Matagal, a trama do Matagal corremos bastante, mas não conseguimos pegar o mesmo, porque eu mesmo conheço todas as áreas lá. Aí, quando foi o meio-dia, a população conseguiu agarrar eles, eles dois, o Ricardo e o Logan. E acionou a polícia. Por pouco, não foram lixados, porque a população estava lá, cercando ele, lá na quadra de esporte. Trouxemos, apresentamos. No momento que revistamos, o Logan encontrou esse dinheiro, a questão das drogas, os celulares roubados. Ele confessou que realmente estava vendendo droga e com outro elemento teria fugido com a maioria da parte da droga. São conhecidos nas guardições, os três ex-médios? Todos, todos, todos dois, né? O Ricardo, velho e conhecido, já foi conduzido. O Logan já foi conduzido para o tráfico de droga. E o Sérgio era a pessoa que revendia, que está sem camisa. É o que pegava o produto de furto e revendia, vendia no povoado. A gente pode perceber que eles aqui se mantêm duro, não querem, de certa forma, na frente da imprensa, admitir, mas, na verdade, eles já entregaram todo o jogo. Positivo, eles simplesmente entregaram, passaram o dinheiro de sério, disseram até que o outro compasso, o David, conhecido como Baratinha, fugiu com o material furtado e boa parte das drogas também.